Hoje eu vim aqui ajudar você a se salvar da sua própria ansiedade Hoje eu vos trago um livro que ajudou a minha vida Eu aconselho que você pegue um cafezinho, um chazinho, sei lá o que você toma, ou uma cerveja Senta, que eu quero fazer você pensar, como eu pensei lendo esse livro Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito hiperativa Eu gosto de muita coisa, eu gosto de fazer muita coisa, sempre fui envolvido com arte Mas assim, sempre foi difícil organizar tudo isso dentro de mim Eis que um dia eu tava numa rodoviária e eu achei este livro Tá focando? E mesmo sem saber muito do que ele se tratava, eu dei uma folheada assim nele, ele tava aberto Falei, gente que interessante, eu tava indo viajar e eu fazer uma viagem de 6 horas Falei, perfeito, parece ser prático, rápido de ler, gostoso, vou levar E olha, eu vou te falar, se você é hiperativo E ansioso Tem muitas ideias Esse livro vai te ajudar a organizar tudo isso aí dentro da sua cabeça Eu vou começar com a minha parte preferida da vida desse livro Que eu levo essa frase até hoje comigo Que é Não jogue fora nenhuma parte sua Aí tem um desenhinho aqui, eu vou pôr pra vocês verem Não se preocupe com a coerência entre uma parte e outra O que unifica todo o seu trabalho é o fato de que você o fez Porque era assim, comigo eu fazia uma coisa, fazia outra Gostava de teatro, gostava de... Maquiagem eu ainda não gostava na época, mas era teatro Aí eu gostava de fazer acessórios, que eu tinha uma marca de acessórios E eu ficava pensando que isso acabava me prejudicando, sei lá, de alguma forma Eu não ter uma coisa específica Porque tem gente que nasce e fala Vou ser médico Cresce, faz faculdade de medicina Vira médico, doutor, fico no consultório e... Mas comigo não é assim Eu gostava disso, gostava daquilo, gostava de fazer isso, aquilo Uma época eu desenhei joia Eu já fiz tanta coisa E essa frase me, assim, deu uma... Essa frase me deu uma... Paz A gente pode fazer tudo que a gente quiser, né Uma coisa que é só organizar Aquela coisa de se organizar, todo mundo... Agora eu vou pra outra parte Que eu também fiquei, sempre fiquei muito aflito Que é uma parte que fala sobre ficar no tédio Eu sempre fiquei muito aflito Eu não posso ficar em casa uma tarde inteira sem fazer nada Que eu já fico... Preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa E aqui nesse livro ele fala isso aqui, ó Reserve tempo para ficar entediado Pessoas criativas precisam de tempo para sentar e não fazer nada Tenho algumas das minhas melhores ideias Quando estou entediado Se está sem ideias Lava a louça Faça uma longa caminhada Lava a louça? Não, meu Deus Faça uma longa caminhada Fica olhando para um ponto na parede o máximo de tempo que puder Isso é tão eu, gente É muito eu Essa parte é maravilhosa para quem mora longe Mora em outros estados Tem um monte de gente que acompanha aqui o canal e que é de outros estados E fica assim, mal Porque mora longe de, sei lá, de São Paulo, Rio de Janeiro Que é onde acontece muita coisa E é muito interessante essa parte A geografia não manda em nós Construa seu próprio mundo Você não precisa morar em qualquer outro lugar Além de onde você está Para começar a se conectar com o mundo em que deseja entrar Se você se sente estagnado em algum lugar Se for jovem demais, ou velho demais, ou sem grana Ou se de alguma maneira está preso a algum lugar Use o coração Há uma comunidade de pessoas lá fora Com a qual você pode se conectar Então ele fala para você criar o seu mundo onde você está Que é muito mais importante Muito mais especial do que você ficar idealizando, idealizando onde você quer Bota a cara no sol Que pode acontecer muita coisa que você não imagina E uma outra que eu separei, gente Que é incrível Ó Eu amo essa parte, gente Uma falha maravilhosa que há nos seres humanos É o fato de sermos incapazes de fazer uma cópia perfeita É em nossa falha, em copiarmos nossos heróis Que descobrimos onde está o que é nosso Entendeu? Quanto está maravilhoso Quanto é maravilhoso essa frase Eu já li isso 500 vezes Eu adoro esse livro, gente Sério Eu quando eu leio esse livro É um livro que dá para você ler assim numa tarde Porque ele tem muitas ilustrações Muitas coisas Grandes E é rapidinho de ler Você lê rapidinho Observação Vai começar a fazer barulho de chuva Então a chuva é super forte Está uma ignorada aí E antes de eu falar a última parte Que eu amo desse livro Usa esse tempinho Que eu vou deixar aqui uns 5 segundinhos Só para você curtir o vídeo E se inscrever no canal, gente O canal está crescendo super rápido Eu achei que fosse dar um pause Quando eu parei de postar os vídeos Mas continuou crescendo E eu fiquei muito feliz Então se inscreve aí rapidinho Vou dar 5 segundos para você colocar em Inscrever-se aqui embaixo E curtir o vídeo Muito obrigada E a última parte que eu vou ler Que é realmente perto do final E eu deixei para o final Porque assim, tapa na cara É essa daqui Frequentemente É o que o artista escolhe deixar de fora Que torna Frequentemente É o que o artista escolhe deixar de fora Que torna a arte mais interessante O que é mostrado Versus o que não é É o mesmo para as pessoas O que nos torna interessantes não é só o que experimentamos Mas também o que não experimentamos O mesmo vale para quando você faz o seu trabalho Preciso aceitar suas limitações e seguir adiante Esse livro não dá uma paz Fiquem com esse tapa na cara Desse livro maravilhoso Eu obviamente não ganhei esse livro Como eu já falei Não estou ganhando nada para isso Eu só quero passar isso para vocês Que são ansiosos E muito doidos aí com seus pensamentos E vocês acharam que eu ia falar o que? Relaxa, tem um tempo de paz Faz uns joguinhos para Para passar o estresse Mas não gente A gente tem que usar essa loucura Nossa para alguma coisa Mas é só organizar Entendeu? Isso que é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostado do livro E eu vou continuar postando as coisas sobre maquiagem Eu dei uma pausa Porque eu redescobri esse livro Achei ele aqui em casa E falei Gente, eu preciso falar desse livro E um beijo Até a semana que vem E até a semana que vem